Agradeço as importantes manifestações do coronel, em nome do coronel Robson Bondaruki, o coronel Dabu, do doutor Eduardo Augusto Salomão Cambi, e cumprimento, desculpe, nós tínhamos a intenção de forçar hoje, e infelizmente o nosso companheiro, o professor Cunha, não pode estar por motivos já justificados desse aluno. Agradeço a todos os companheiros, companheiras, domadoras, que trabalharam para o sucesso dessa Assembleia. Agradeço também o comparecimento de todos os companheiros, companheiras e domadoras, que muito engrandeceram essa reunião. Agradeço aos dirigentes e funcionários do restaurante Escola do Senac, que também estão nos acolhendo. Convido para que juntos façamos em solícito a oração pelo Brasil.